Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês caixa Eudora. Olha essa sacola que veio, vieram algumas unidades e eu já deixei uma pronta pra mostrar pra vocês. Esse pedido, gente, eu já conferi, tá? E aí eu vim mostrar pra vocês os kits de namorados que eu pedi aí nesse ciclo da Eudora pra tá vendendo agora no Dia das Mães. Olha esse kit imense, que lindo, gente, ele vem com perfume, creme de mão e loção hidratante corporal. Todos na fragrância do perfume. Essa caixa tá muito bonita, né, gente? A validade tá muito boa, tem presente que a validade tá até pra 2028, eu achei maravilhoso. Veio essa caixa também, ó, pra presente que eu já montei, né? Na verdade ela veio embaladinha, assim como a sacola. Ó, ela vem com uma folhinha seda dourada, tá? E essa caixa, ela é desse kit aqui, ó, que é lançamento nesse ciclo, Kismi Delicious. A fragrância dele eu senti só pela capa da revista, mas achei muito cheiroso, muito bom. Ele tem chocolate na fórmula dele, né? Na fragrância, achei muito bom. E vem com a loção hidratante pro corpo também, de 100ml, tá? Junto daquela caixa que eu acabei de mostrar pra vocês. Eu pedi um kit maracujá, né, que também é um lançamento aí da Instance. Ele vem com o spray perfumado, o presente, né? É a Colônia Spray perfumada, o hidratante, 180ml pro corpo. E vem também a caixa de sabonetes. Eu achei essa embalagem muito bonita, o cheiro também muito bom, tá, gente? Pedi também um kit velvet sensual, que vem a loção, 150ml, perfumada corporal. E o perfume de 100ml. Esses perfumes da linha Eudora Velvet são muito bons, são maravilhosos, né? Tem boa saída por aqui. Veio esse kit chique. Na verdade, eu pedi o Chique Cherie, né? E eles mandaram esse aqui, ó, com a loção perfumada corporal de 200ml. No caso do kit chique Cherie, viria uma loção de 150ml. E o preço cobrado foi o mesmo, tá, gente? Só que eles mandaram esse kit no lugar do que eu pedi. Ó, perfume chique. A Chique Cherie é muito bom. Agora, o perfume chique eu não conheço. A fragrância, tá, gente? E pedi esse kit aqui, que é o de frutas vermelhas com a Necessaire. Ó, ele vem aqui já dentro da Necessaire. É uma Necessaire rosa, transparente, né? E vem também aqui dentro, creme de mão e hidratante pro corpo, tá? Essa caixa tá bem linda também pra presentear. Veio o catálogo do próximo ciclo, ciclo 8, com lançamento de Ciaje na capa. Veio aqui notinha de conferência do pedido e veio mais duas sacolas pra presente, tá, gente? Os kits que não acompanham sacola são os kits que vieram já em caixa, né? E o kit Kismic Delicials que veio com essa caixa aqui. Então, esse foi o meu pedido, Eudora. Espero que vocês tenham gostado de conferir. Por aqui, gente, muita coisa pra fazer. Chegando semana de dia das mães, então vai acumulando encomendas, muitos trabalhos a fazer. E não tô tendo muito tempo, né, de atualizar vocês sobre o que tá acontecendo por aqui no momento. Mas sempre que eu puder tá aparecendo aqui, eu vou conversando com vocês e a gente vai se comunicando, né, através dos vídeos. Um super beijo pra vocês, desejo ótimas vendas. Se quiser comentar aí abaixo como é que tá as vendas de dia das mães de vocês, vou ficar muito grata. A gente vai se comunicando através dos comentários também, tá certo? Super beijo pra vocês, desejo ótimas vendas pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!